Foram muitas perguntas, e prometo responder tudo com sinceridade. Snow deixa de ser idiota, aqui não é um tribunal. O que quero dizer é que, tentarei responder tudo da mi maneira. Snow vc, me mata las abreviaturas. Snow você gosta da Raí? Mais que amigos? Si, gusto, pero no sé como chegar nela, tipo, eu não posso chegar e se direto com a Raí. Me aceita ou te tranco no meu porão, no puedo. Estou brincando, me dame dicas, vocês conhecem ela mais do que eu. Qual é o seu feriado favorito? São João, Natal e Ano Noevo. É meio difícil falar espanhol e português ao mesmo tempo? Si, principalmente com algumas manias e gírias que los portugueses possui, como, lá ele, o que isso realmente quer dizer? Tinha ou tem irmãos? Sim, tenho três hermanas, eu tinha um hermano gêmeo, que usava lentes, quero dizer óculos, e era vinte vezes mais forte que eu, ele se foi. Snow, como você conheceu a Raí? Ela me achou à beira da muerte em uma missão, deitado no chão com vários abutres esperando mim muerte. Ela me resgatou e me trouxe para o clã, todos dizem que ela me carregou igual a um saco de batata. Depois que me recuperei, lhe perguntei, se ela sabia hablar espanhol. Alerta de spoiler, ela não sabia. Qual sua comida favorita? Me gosto de tudo um pouco, mas amo um café, um bebida energética com patata frita ou um hambúrguer, ou ainda melhor um hambúrguer com batata dentro. Resumindo, tudo que seja processada, a Raí disse que eu vou morrer comendo isso. Vamos fazer uma batalha de rima algum dia desses? Ustieres aquele cara que ficavam shippando com a Hayat, certo? Eu adoraria fazer uma batalha contigo, mas não de rima, com as minhas katanas. Eu vou abrir você como eu tenho duas, lá outra vou em Fiano. Opa, acho que peguei pesado demais né Petoló, vamos dizer que aceitaria sim. Snow, você tem albinismo? Nor, só soy branco por causa da mi madre. Se eu fosse albino não teria tons mais escuros na minha face. O olho vermelho não sei de onde veio. Por que meu padre tem olhos castanho e minha madre olhos verde? Por causa disso, meu padre tinha certeza que eu não era seu filho. Por que seu pai é daquele jeito com você? Mi padre é um bravo guerreiro, o mais forte de toda a minha vila. E de sua linhagem só nascia filhos fortes que iam para a guerra e morriam. Depois de uns anos nasce uma criança de sua linhagem que é fraco e parece um cabo de vassoura de tão magro. Chamado de Edward Belfrost. Resumindo eu, é muito frustrante para ele ter um filho tão fraco. Além de eu ser um pouco diferente por ter olhos vermelhos vibrantes. Algo que nem ele e minha madre tem. Ele acredita que não sou filho dele. Mesmo tendo vários testes de DNA que consta que sou filho legítimo dele. Rapaz! Então ele me despreza e me odeia só por existir. O mais irônico é que fui o único filho dele, a voltar vivo de um campo de batalha. Um mundo é engraçado. E uma novela mexicana. Qual o nome dos seus familiares? Mi padre se chama Smoke e minha madre se chama Nebulosa. Minhas três irmãs mimadas. Odeio. Duvido muito que elas sobreviveriam e passariam por tudo que eu passei e ainda continuariam rindo de mi. Tiana, Kaila, Miragem. Por que você fala logo o que sente pela Hayat? Por que ela vai pensar que estou brincando com o su cara? Você gosta de surpresas? Gusto, mas depende de la surpresa. Se for algo bueno eu gusto. Snow você já namorou? Si. Por que na abertura você tá alimentando seus pássaros e tem uma placa do seu lado que está escrito proibido lince? Pássaros tem fome como qualquer animal. Los lince comem pássaros. E eu tenho meus pássaros e o maldito do areal fica atacando eles, espantando minhas aves. Sim aves, tenho mais pássaros que só o mania e o petoló. Snow qual seus hobbies e se você pudesse ser outro animal, qual você escolheria? E que tenga zumbu em fim de semana. Usted é sacana. Mandou duas perguntas em uma. Mi hobbies quer ver? Ler e tocar piano. Nem pergunte como consegui trazer um para cima da árvore. Se eu pudesse ser um animal sem dúvidas seria um pássaro. Você nasceu no Canadá? Se sim por que saiu de lá? Nu, eu nasci na floresta de lugar nenhum, sério, é o nome do lugar, todo mundo acha que estou sendo grosseiro quando falo isso. Relaxa os humanos não conhecem este lugar, ele é escondido, mas fica mais ou menos perto da Espanha. Conte a parte mais traumatizante da sua vida que já teve. Fui ver meu irmão morrer bem na minha frente, eu estava com tanto medo, não conseguia me mover, não fiz nada e deixei ele morrer. Em vez de ajuda, eu fugi. Mi padre me culpa pela morte dele, mas não me importo, sei que a culpa não é minha, isso acontece. Você vai ter filhotes? Se sim, eu vou ser a madrinha ou, olha um membro do canal, eu não pretendo ter filhos, ou filhotes, tenho medo de ser um padre lixo igual ao mil, não sou dono do futuro então não sei, talvez eu mude de pensamento com o tempo, ou não é. Qual é sua terra natal? Moro na Pueblo de Donfa. Snow você gosta de qual animal? Gusto de aves de rapina. Qual é a única coisa que você não come? Brócolis. Onde você aprendeu a tocar piano? Mi madre tocava piano, eu pedi para ela me ensinar e ela me ensinou. O que você acha da Twilight mais Inky, ou você prefere Titi mais Inky? Vocês tipam Inky com todo mundo, a Twiligth é bem mais velha que o Inky, tipo 6 ou 7 anos mais velha e a Titi é louca. Apesar que os grifos tem uma idade diferente que a normal do Inky, já que a Twilight tem 28 anos, mas para os grifos ela tem 14 anos. Então estou neutro nessa decisão. Foi difícil perder alguém perto de você? Quem era aquela loba? Duas perguntas novamente. Sim, já perdi muitas pessoas próximas a mim. Creio que estás falando da Malca, ela era minha amiga de infância e depois quando crescemos, minha amada. Mas infelizmente não está mais entre nós. Snow, você fez proerdi? Sim, proerdi no sangue aqui, eu era do exército. Se eu aparecesse com isso e eu me fazer fumar o asfalto, 500 flexões e capinar os canteiros delgobierno durante duas semanas, ia descobrir nesse momento que era uma raposa lobo-roceira. Você tem vontade de tacar o Inky pela janela? Sim, quem não tem vontade, atira a primeira pedra. Snow, a espécie dos seus pássaros são capinha azul ou gaia azul? Capinha azul. Eu nunca vi uma capinha azul voando, mis pássaros são chapins azuis. Você odeia alguém? O Ariel. Aquela pergunta de 1º de abril era verdade? Sim. Entre viver em uma floresta, com tudo o que você quiser ou morar com a Hayat. O que você iria escolher? Morar com a Raí. Bueno, mora em uma floresta com tudo o que eu quiser é muito interessante, mas ficaria solo nessa floresta, e a qualquer momento isso iria acabar, já com a Raí não viveria solo e nós dois juntos conseguimos caçar qualquer coisa, então escolho morar com a Hayat. Como é seu pai? Ele é um lobo branco ou é cinzento? É esse um lobo cinzento com manchas pretas de 2 metros e meio de altura, cego de um olho e outro olho é castanho, várias cicatrizes em o rosto e usa dois guizos na pata direita. Você gosta de ler? Se sim, qual seu livro favorito? Gosto, tem muitos livros que gosto de ler, mas normalmente gosto de histórias, mitologias e mistério, também gosto de livros sobre o oceano. Como conseguiu essa cicatriz? Mi padre deu um tapa no meu rosto, como ele possui pata de leão, sugarra arranhou meu rosto profundamente, causando essa cicatriz. Qual membro do canal você acha mais legal? Falca, ela é esse uma butre feiticeira, também gosto do Max, ele é muito gente boa. Snow, que guerra foi essa dos sete reinos? Como posso explicar de uma forma simples, tudo começou quando a maior vila chamada Donfa atacou a menor vila chamada Muon. O intuito de Donfa é expandir território e tomar o território da vila de Muon, então as outras vilas se voltaram contra a maior vila. Vou tentar explicar. Existem sete reinos, antes há muito tempo atrás os reinos eram um só, mas tinham polos separados os polos, norte, sul, leste e oeste. Com uma discussão entre líderes de polos, eles se separaram e criaram quatro reinos diferentes que depois se tornaram oito reinos diferentes. A primeira e a maior de todas em questão de território, Donfa, minha vila, que fica na floresta de lugar nenhum. Segundo, Muon, vila do inverno. Terceiro, Fung, vila das planícies. Quarto, Koru, vila do deserto e climas secos. Quinto, Nui, vila das montanhas. Sexta, Troi, vila do céu e ilhas flutuantes. Sétimo, Zelian, vila da terra, subterrâneo. Oi Travokian, vila do oceano. Todos dizem que a vila do oceano, foi engolida pelo oceano por causa de seu povo, desaparecendo do mundo, por isso são sete reinos. Você é de qual raça? Minha raça é chamada de Onionita. Estamos em La Tierra antes mesmo do homem existir, mas a espécie foi forçada a se esconder. Humanos são muito gananciosos e ao saber que tem outro ser inteligente assim como ele tenta tirar vantagem da nossa existência. Por isso nos escondemos por séculos. Agora cansamos de ficar nas sombras. Minha raça é chamada de Onionita. Legenda por Sônia Ruberti